Bom dia, meu povo! Oi, Aninha da Paraíba aqui de novo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Aninha da Paraíba e vim aqui fazer uma tiragem. Vale a pena esperar por ele ou ela? Quem tem essa dúvida aí, piscando aí no zumbido no ouvido, vale a pena eu esperar por ele ou por ela? Vamos embora, meu povo! Oi, Aninha da Paraíba aqui de novo. Quem responde é a cigana do ouro. Olha o presente que ela ganhou. Lindo, né? Minha mãe merece. Vamos embora! Ela gosta de amarelo, ela gosta de amarelo, mas é ouro que ela quer. Ela gosta de amarelo, ela gosta de amarelo, mas é ouro que ela quer. Te dei o sol, te dei a lua, era tanto ouro espalhado pela rua. Te dei o sol, te dei a lua, era tanto ouro espalhado pela rua. Ela gosta de amarelo, ela gosta de amarelo, ela gosta de amarelo, mas é ouro que ela quer. Te dei o sol, te dei a lua, era tanto ouro espalhado pela rua. Ela gosta de amarelo, ela gosta de amarelo, ela gosta de amarelo, mas é ouro que ela quer. Salve a cigana do ouro, a cigana da prosperidade e da riqueza. Salve minha mãe. Ô minha cigana, minha amarelo do ouro, abençoe aqueles que têm fé e estão te pedindo a tua bênção. Deus, abençoe aqueles que realmente têm fé na tua força. Dá-lhe caminho, dá-lhe orientação àqueles que estão perdidos. Eu devo esperar por ele ou por ela? Tirar de número um a pedrinha roxa, tirar de número dois a pedrinha verde, tirar de número três essa pedrinha leitosa. Pausem o vídeo se houver necessidade. Orem ao seu anjo da guarda e peçam permissão para que ele possa permitir que você realmente saiba a verdade. Tiragem número um. Eu devo esperar por ele? Quem tiver interesse no tarô da cigana do ouro, no mercado livre, está com frete grátis. Misericórdia. Ixi, Maria. Misericórdia. Olha, quem escolheu a tiragem número um, eu vejo que essa pessoa teve muitas perdas e muito desgaste, não só na vida amorosa, mas na vida financeira, na vida espiritual. Eu vejo essa pessoa sem paz espiritual, sem sorte nas finanças, sem sorte, a profissão não engata nem desata. Está dado um nó e é aquele nó seco. Sabe aquele nó de Maria que a gente não sabe nem por onde começa? Pronto, dá noce, está aqui o ouro. Então, o que eu vejo aqui? Uma necessidade de você tomar uma atitude e resolver isso aqui o quanto antes. Resolve aqui, aqui eu vejo a presença de magia causando desgaste e desvastação na tua vida. Mas a pergunta é, você deve esperar por essa pessoa? Sim. Eu vejo que você deve esperar por essa pessoa porque essa pessoa está no teu destino. Tu pode arrumar 10 machos, 10 fêmeos, mas essa pessoa vai terminar contigo. Tu queira sim, tu queira não. Mas eu vejo a necessidade de tu cuidar dessa parte espiritual. Se tu tiver mediunidade, trata de se desenvolver e pagar aquilo que tu deve pagar. E se tu não deve, trata de tirar essa macumba que não te pertence. Está certo? Se você não tem mediunidade, trata de tirar essa macumba que não pertence de cima de tu. Eu vejo essa pessoa voltando para a tua vida, sim. Essa pessoa está no teu destino e tu não tem para onde correr, não. Tu pode arrumar 10 machos, 10 fêmeos que tu ainda vai terminar teus dias ao lado dela. Tirar o número 1 respondido, eu devo esperar por essa pessoa? Sim, a resposta é sim. Quem tiver interesse na imagem da cigana do ouro, na imagem da nossa Maria Sete Facada. Ou qualquer outra cigana. No link desse vídeo você vai encontrar o endereço da loja virtual. Mas, no Mercado Livre, a imagem lá está com frete grátis. Viu? Eu coloquei lá no Mercado Livre com frete grátis para quem quiser comprar. E você, se você tem fé na cigana do ouro e na Maria Sete Facada, você pode adquirir a imagem dela e fazer seus pedidos diretamente a ela. Colocar uma velhinha de sete dias ao lado da imagem dela e colocar sempre moedas. Eu que sou eu, quando eu quero fazer pedido, fazer alguma coisa, algum pedido dela que eu perturbo o juiz dela, acredito, eu tenho que pagar. Cigana é moeda de troca. Ela não faz nada se não vê o pagamento dela. E eu coloco lá as moedinhas de um real para ela, do jeito que ela gosta. Tá certo? Olha, quem escolheu a tiragem número dois, essa pessoa com quem você tem sentimentos, que você tem amor e tem paixão, é uma pessoa muito complicada de lidar, porque é uma pessoa aventureira que não pode ver um rabo de saia ou um perna de calça. É uma pessoa que só se interessa pelo próprio ego, é uma pessoa gananciosa, mentirosa, traiçoeira e safada. Pense numa peste raparigueira, essa aqui que eu estou vendo, essa pessoa sempre vai ter o intuito de trair você, sempre vai ter o intuito de se relacionar com outra pessoa. Você aceita na tua vida se você quiser. Eu vejo aqui a possibilidade de tu fazer um recomeço na tua vida, fazer uma transformação, se tu cruzar por outro caminho e ir atrás de um novo relacionamento, porque isso aqui é um troço na tua vida, só te dá raiva, buicimento e prejuízo. Aqui você deve esperar por essa pessoa. Eu vejo que essa pessoa ainda vai procurar você, porque essa pessoa, quando o pau lá, onde ela está quebrado os pinhaços dela, ela vai correr para debaixo dos teus pés de pau, tua sombra. Eu vejo que ele sempre vai ter uma terceira pessoa na vida dele. Não, mas ele nunca vai mudar, não, ele nunca vai mudar, sempre vai ser essa coisa aqui na tua vida. Tu fica com esse troço se tu quiser. Tu tem teu livre arbítrio, então a decisão é tua. Aqui eu vejo a possibilidade muito grande de um recomeço, de tu refazer tua vida, de tu superar teus obstáculos, mas tu precisa deixar esse teu passado de lado, esse troço não preste, certo? E recomeçar a vida ao lado de outra pessoa. Eu devo esperar por essa pessoa? Não. Eu não esperaria, porque eu não estou aqui para ser corna, eu não tenho paciência para ser corna, eu prefiro estar sozinha do que mal amada. Entendesse? Essa pessoa aqui só vai te servir para te consumir o teu juízo e criar mais dificuldade. Tu vai viver no inferno ambulante para o resto da vida ao lado dela. O que eu te aconselho? Junta, senta no teu jumento e vai-te embora cuidar da tua vida. Pega tua estrada de barro. Vai arrumar uma trouxa de lavar roupa, porque é muito mais futuro do que essa coisa aqui. Tiragem número 2 respondida. Vamos para tiragem número 3. Eu devo esperar por essa pessoa? Se você tem cigana, trata de adquirir tua guia espiritual da tua cigana. Porque guia espiritual, gente, é uma coisa que traz proteção para quem é médio. A partir do momento que eu coloco a minha guia no meu pescoço, eu estou arrudeada com a minha entidade ao meu lado. Entendeu? Então, ou seja, se eu vou dar uma consulta para alguém, se eu vou tratar de um caso de alguém, essa quesila não vai ficar em mim, porque eu estou protegida. É para isso que serve a guia espiritual. Isso aqui é a força dela ao meu redor. Entendeu? Isso aqui tem que ser cultuado aos pés do teu assentamento, aos pés da tua entidade. Ela tem que abençoar isso aqui. Entendeu? Para que você consiga ficar protegido. Vamos para tirar o número 3. Pedrinha B, branca leitosa. Eu devo esperar por essa pessoa. Quem escolheu a tiragem número 3? Eu vejo que essa pessoa está afastada de você. Eu vejo a presença de macumba aqui. Eu vejo a pessoa de magia. Eu vejo uma pessoa aqui orgulhosa, sem querer admitir que ainda tem sentimentos por você. Eu vejo que essa pessoa até cruzou outro caminho diferente do seu, porque existe magia atrapalhando a vida de vocês. Certo? Mas a pergunta é, eu devo esperar essa pessoa? Sim. Você tira essa quizumba aqui que não é tua, que tu vai colher a tua felicidade. Eu vejo tu casando novamente com a mesma pessoa. E eu quero comer bolo. Deixa eu engordar. Depois eu vou para a academia. E eu quero meu pedaço de bolo. Por favor, mande minha dose de uísse pelo correio também, que eu quero. Aqui é casamento. Aqui é casamento de papel passado. Entendeu? Aqui você tira essa quizumba da tua vida, que essa pessoa vai tirar, vai voltar para a tua vida, sim. Essa pessoa aqui, eu devo esperar por essa pessoa, sim, porque é teu marido ou tua esposa. Essa aqui é quem está na tua vida. Essa pessoa não te esqueceu. Essa pessoa ainda tem pensamentos positivos ao seu redor. Sei que existem mágoas, atritos que aconteceu entre vocês pelo que eu estou vendo aqui. E ela é uma pessoa, tem um gênio muito ativo, não consegue admitir, não consegue aceitar, não tem paciência para dialogar, ela só quer as coisas do jeito dela. Ela ainda tem esse defeito. Se tu quiser esse pacote, tu vai ter que se entender no gênio dele, porque ele não tem cara de que vai abaixar a crista. Ou seja, esse gênio dele é um terrível defeito, é. E se tu tiver paciência de conviver com ele, ele vai continuar na tua vida. Entendeu? Essa dificuldade, esse obstáculo aqui, vai ser sancionado, porque essa pessoa está na direção sua. essa pessoa aqui vai se casar de novo com você, porque ele é teu companheiro e teu amigo. Ah, mas eu estou me divorciando. Já tem, a gente já deu entrada nos papéis do fórum. O que é que tem se divorciar? Se divorcia, amanhã casar de novo. Enquanto tiver, padre, pastor, e, como é o nome, juiz, você casa dez vezes com a mesma pessoa. Até você morrer. Fazer o quê? Paciência. Aqui eu vejo casamento, sim. Essa pessoa tem um gênio forte, porém você vai ter que ter paciência com ela. A pergunta que eu fiz é, essa pessoa, eu devo esperar por essa pessoa? Sim, filho. Essa pessoa está nos teus caminhos, tá? Essa pessoa está na tua vida. Eu sei que hoje, você está muito magoada, está sofrida, porque essa pessoa, está envolvida com outra pessoa. Mas essa pessoa aqui, vai ser cortada, vai voltar para você. Tiragem número três de respondida. diretamente da cidade do meu sapé, da Paraíba, na rua 15 de novembro. Deus te abençoe, meu povo. Olha a linha aqui de novo, e até a próxima. Um cheiro nos vai para tu, meu povo. Tchau. Tchau. Tchau.